Debate Livre é patrocinado por Proteja Seguros. Proteja o seu futuro. Muito boa noite e obrigado pela audiência. Hoje estou com os meus cinco convidados, candidatos que disputam a liderança do Partido Unita. Em estúdio Alcides Sacala, 66 anos de idade, Abílio Camalata Numa, 64 anos, Raul Danda, 62 anos, Adalberto Costa Júnior tem 57 anos e José Pedro Caxiungo tem 56 anos de idade. Com a morte em combate de Jonas Chavimbe, ocorrida 22 de fevereiro de 2002, Isaia Samacuva entrava em cena em 2003. 16 anos depois, o antigo diretor de gabinete do líder fundador abre caminho à renovação no seu partido. Agora vai conhecer as ideias de razão dos candidatos à presidência da Força Política, fundada em 1916 por Jonas Chavimbe e representada no Parlamento, onde tem 51 assentos, deputados e eleitos em 2017. O 13º Congresso Unito acontece entre os dias 13 e 15 de novembro. O porta-voz do conclave já esteve aqui na passada semana, o médico Anastácio Rubensicato, antigo ministro da Saúde do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. Hoje temos um debate televisivo, mas que se estende também à rádio, porque em rádios do Grupo Média Nova, a Rádio Mais em Luanda, Benguela, Uambi e Uila vai transmitir em direto este debate político mais aguardado do ano de 2019. Estamos em cadeia com a Rádio Mais, hoje é a Rádio Visão, a Rádio e a Televisão que lideram a audiência. Pois bem, os candidatos à presidência da Unita notabilizaram-se em diferentes domínios da sua atividade política, um vice-presidente do partido, um presidente do grupo parlamentar e um mandatário da Unita nas eleições de 2012 e 2017. Os outros dois tiveram destaque como cofundadores das Forças Armadas Angolanas e porta-voz do Partido Unito. Nas hostes do maior partido da oposição só se fala do Congresso e das eleições de novembro próximo. A luta dos candidatos para acertar a matriz do totoloto só está no começo. Na corrida, Alcides Sacala, que andou com Jonas Savimbi durante os últimos anos de guerra e fazia parte da coluna que viu a morte em combate do fundador do partido, a 22 de fevereiro de 2002, no Moxico, escreveu o livro sobre os últimos anos de guerra civil em Angola com o título Memórias de um Guerrilheiro, natural do Ambo, Sacala e diplomata e professor universitário. Abílio José Augusto Camalata, natural de Benguela, é general do Exército e cofundador das Forças Armadas Angolanas. Foi secretário-geral da Unita e deputado da Assembleia Nacional na Legislatura 2012-2017. É o único que concorre pela terceira vez depois de 2011 e 2015. Também natural de Benguela, Adalberto Costa Júnior tornou-se conhecido do grande público enquanto portavoz da Unita entre 2003 e 2009 e muito recentemente como presidente do Grupo Parlamentar do Galo Negro, funções que interrompeu para dedicar-se à campanha que o pôde projetar a sucessor de Samacuva. Viu a sua candidatura condicionada por causa da nacionalidade portuguesa, mas ultrapassou o entrave. José Pedro Caxiungo foi mandatário da Unita nas eleições gerais de 2012 e 2017, altura em que se tornou conhecido do grande público e entrou para a Assembleia Nacional como deputado. É o mais jovem entre os candidatos ao cargo de presidente do partido. Natural do Ambo concorre pela segunda vez depois de 2011. Apesar da derrota naquele ano, teve o melhor resultado de sempre de todos os concorrentes de Samacuva. Raul Danda, por pouco, ficou pelo caminho por causa do tempo da sua militância. Precisou votação dos membros do Comitê Permanente da Unita e passou a reboca com 47 dos 57 votos possíveis. A atual vice-presidente do Galo Negro, Danda, é licenciada em gestão de empresas e mestrando em ciência política. É também professor e jornalista. Aí está o perfil dos candidatos à presidência da Unita. Esta é uma curva de estado de saída. Vai deixar a presidência 16 anos depois e agora perfilam-se outros 5 candidatos. Muitos falam em renovação e outros falam na continuidade, pelo menos é assim que descrevem Alcides Sacala. Alcides Sacala, muito boa noite, é o mais velho e não é por aí que nós vamos começar pela idade, mas é exatamente porque certos setores e quadrantes dentro e fora do partido dizem que o senhor é o candidato da continuidade. Bom, esta informação não corresponde à verdade. Portanto, não corresponde à verdade porque... Não tem o apoio, diz a esta uma curva. Não tem o apoio. Ele tem encorajado os candidatos todos a exercerem este direito. Aqui a ideia de continuidade vem na perspectiva de continuidade em relação aos ideais. É que não tenham, portanto, a organização desde a sua fundação. Portanto, aqui é uma matriz ideológica que a minha candidatura tem vindo a reafirmar ao longo desses dias, na perspectiva da continuidade do pensamento de Jonas Malheiro Sabimpe. Nesta perspectiva, sim, nós estaríamos de acordo. Mas o que se pretende com isto não corresponde à verdade. Senhor Zandral, é desta que vai ganhar? Vai ser presidente desta vez? Olha, primeiro, boa noite aos meus colegas, aqui presentes, aos telespetadores, para dizer que é uma correção que pretendo fazer. Eu estou a concorrer pela segunda vez. Concorri em 2017, eu e o Cambagato... 2015. 2015. E o senhor presidente Samacuva e faço-o pela segunda vez agora. Exatamente. Erradamente dizemos que o senhor concorreu em 2011. E também, para dizer que iniciaria por felicitar a nossa juventude dos sub-17, que acabam de nos dar uma grande alegria ao terem passado para os oitavos de final. Podem ir divertir-se no jogo próximo contra o Brasil. Só que não são eleitores. Não são eleitores, mas não há problema. Só que encorajam os angolanos e damos essa força de estarmos aqui. Estamos aqui exatamente para concorrermos, para podermos apresentar um projeto à UNITA. Um projeto que não continue na lógica de ser uma força que, por si própria, não consiga transplantar ou transpor determinadas dificuldades que o tempo nos tem imposto. Porque, de fato, de 2002 para cá, o MPLA tem nos imposto muitos problemas. E isto faz com que a UNITA, até hoje, não tivesse conseguido aproximar-se mais ao poder. E, por isso mesmo, estamos aqui numa candidatura com experiência para ultrapassar esta fase. Obrigado. Olá, Alberto Costa Júnior. Por que é que quer ser presidente da UNITA? Antes de mais, muito boa noite. Antes de mais, também, agradecer o convite. Eu tinha, com o digno Amílcar Xavier, um acordo de algum tempo. Eu, há bastante tempo, que não aceitava convites para vir à televisão. E tinha dito que, no primeiro dia que regressasse, devia explicar o motivo, porque também é uma questão de pedagogia. Nós tivemos as eleições de 2017, onde as transmissões dos comícios dos partidos políticos foram diferenciadamente feitas. E a UNITA teve a promessa, tanto da TPA como da Zimbo, de ter a transmissão em direto dos seus comícios, o que não ocorreu nunca. E eu recusei todos os convites para voltar à televisão, exatamente como um protesto para um tratamento diferenciado dos partidos políticos no plano nacional. Eu tinha dito que, no dia que regressasse, eu deveria fazer exatamente esta declaração como um contributo para um tratamento igual no plano daquilo que é o espaço nacional total. Veio por força do debate. Então, eu vim pela força do debate, sem dúvida alguma, e fiz também aquilo que, eu creio que se deve lembrar, que eu tinha prometido fazer. Mas o senhor candidato sabe que não tem razões de queixa nesse domínio, porque o senhor está aqui, praticamente, desde o início do surgimento da TVZ. Eu faço votos que, na próxima campanha eleitoral, haja transmissão em direto dos comícios dos partidos, nomeadamente a UNITA. Foi este o elemento que o senhor fez claramente fazer aqui. Mas essa não é uma responsabilidade da TVZ, é uma empresa privada, apesar de ter contrato de serviço público com o Estado, de qualquer modo, em um canal privado. Não quero desviar o sentido, mas eu quero recordar que o presidente Samacuva esteve aqui num debate, poucos dias antes da transmissão, e a Zimbo fez o compromisso público da transmissão do primeiro comício da campanha, e não fecha o comício, não fez a transmissão. Então, houve uma falha, e em termos de democracia o tratamento desigual, de facto, deve alterar-se no nosso país. Então, daqui a minha declaração. Atualizando, então, a minha presença aqui, de facto, decidimos lançar esta candidatura, porque estamos convictos que faremos uma transição geracional necessária. Nós pensamos que Angola é um país extremamente jovem, e há uma pressão sobre as lideranças no sentido, exatamente, desta transição se efetivar. A UNITA também tem esta mesma pressão, e nós estamos convictos que seremos capazes de capitalizar um pouco esta juventude. Há uma vontade, há uma entrega, há uma força grande a este nível, e nós podemos fazer uma maior aproximação à sociedade e podermos ajudar a que a UNITA seja reconhecida como a força que lidera as transformações na sociedade angolana. Portanto, é dentro deste propósito positivo que estamos a apresentar a candidatura à liderança do partido. Raldana, como é que olha para as candidaturas que se apresentam aqui à presidência da UNITA? Bom, eu julgo que as candidaturas, e muito boa noite, primeiro, Amílio Cachaveiro, caros telespectadores, eu julgo que as candidaturas que estão aqui representam, antes de mais, um exercício de democracia. Nós, a UNITA, não tem, digamos assim, não lhe foi imposta uma democracia, a democracia é uma questão de cultura, é uma questão de vivência, de convivência do partido, é uma política que a UNITA resolveu adotar, e é isso que nós seguimos. Eu, particularmente, estou aqui como candidato por uma questão muito simples. Eu pretendo transformar as ambições que tenho em ações para que as aspirações dos mais desfavorecidos consigam encontrar soluções. Eu julgo que tenho energia, que tenho força física, força anímica, inteligência, e, sobretudo, muita humildade para poder levar este barco avante. Precisamos de pôr a UNITA, digamos assim, cada vez mais no ponto em que consiga cumprir com aquilo que são os seus designios, e estes designios são, seguramente, a tomada do poder político para poder criar condições para que os excluídos consigam ter dignidade, consigam viver em tranquilidade e consigam ser tratados de forma igual neste país que é de todos nós. Obrigado, José Pedro Cachungo. Nasceu três anos antes da fundação da UNITA, em 1966. Está preparado para ser presidente da UNITA? Estou sim. E, antes de mais, uma boa noite para os jornalistas todos aqui, para os nossos estimados ouvintes. A minha candidatura resulta de uma vontade própria. Eu me propus a este desafio de liderar a UNITA porque, como militante do partido, conheço profundamente os seus ideais, vivi e convivi com o presidente Savimbi com uma intensidade e proximidade de tais que eu entendo profundamente o seu pensamento. O meu dia a dia também me leva a compreender as aspirações dos angolanos, sobretudo da juventude, e eu gostaria de conciliar estas duas valências, que é a minha militância partidária, e a minha perceção dos sinais que o país nos empresta, e, como militante e patriota, diviso uma Angola de futuro que tem que ser uma Angola de diálogo. Um diálogo patriótico. E este diálogo patriótico, a força política que tem a vocação, a força política que tem o combate heroico de história para defender a Angola e os angolanos numa perspectiva de igualdade, é a UNITA. Mas, entendo que esta UNITA que vai marcar o debate estrutural da Angola do futuro, tem que ter uma maneira diferente de abordar a angolanidade. Tem que capitalizar a cidadania, tem que apostar na força mutris da juventude, mas tem que ser fiel a essa nossa capacidade africana dos jovens escutarem os mais velhos e, juntos, divisarem desafios edificantes. É para isso que eu estou aqui, é para isso que eu quero dar o meu contributo humilde, mas determinado, para que a nossa geração dos jovens sacrificados, que não aceitam ser os jovens perdidos, tenhamos uma voz, tenhamos uma vez, para fazermos uma Angola para todos. Muito obrigado. Deixo-me só dizer aos caros telespectadores que vamos gerir o tempo, três minutos para cada intervenção, e deixo-me também alertar que não se trata de uma mesa redonda, mas de um debate. Vamos debater ideias, naturalmente, os problemas vão entrar em confronto de ideias, daí que vou começar por perguntar ao doutor Alcides Chacala se está preparado para ganhar esta presidência e não ser o cabeça de lista em 2022. Esta tese está em discussão, portanto, dentro da UNITA. O senhor defende também que o presidente da UNITA não deva ser o cabeça de lista nas eleições de 2022? Bom, primeiro, esta tese está, de facto, em discussão. Vamos ver como é que vai evoluir este debate. O Congresso, naturalmente, os delegados, tomará uma posição definitiva sobre este assunto, mas isto reflete o debate interno, que se enriquece cada vez mais na perspectiva do aprofundamento da nossa democracia. Aliás, um dos propósitos que me faz correr nesta grande maratona para dirigir a UNITA, para além de outras razões, é a de contribuir para a consolidação do processo democrático interno, que nós iniciamos em 2003, num contexto muito difícil naquela altura, mas foi a melhor opção que se fez na altura, e acredito a mais sábia. Como também é de procurar aprofundar a construção da unidade e da coesão do núcleo dirigente. Passos importantes foram dados nesse sentido, mas há que aprofundar todo este processo para que a UNITA se apresente cada vez mais como força capaz de dirigir Angola em 2022. Nós entendemos que os fatores de mudança estão criados, o partido da situação vive uma crise terrível, que pode ser explicado na base da teoria do triângulo. Portanto, o partido da situação atingiu o ponto mais alto do vértice, agora está mesmo em declínio, o que pode também configurar uma oportunidade para que as transições que vão ocorrer no país se façam mesmo num contexto que procure aprofundar também a democracia, portanto, nacional. Esta é a perspectiva que me faz andar, que me anima, como alguém que quer dar uma grande contribuição para consolidar o processo democrático angolano. Abel Camelão Antônoma, cabeça de lista na UNITA, é um assunto que está em discussão, nas bases, acha que sendo o presidente da UNITA não teria condições de poder liderar, digamos, a direção do partido nas próximas eleições? Olha, faz sentido que haja essa separação entre o presidente do partido e o cabeça de lista em 2022? Este é um debate que vem de uma parte, de um tempo para cá, num debate que tem sido muito profundo no seio do partido no âmbito de consolidação do nosso processo democrático. E é um aspecto que tem sido abordado no âmbito de uma democracia mais ocidentalizada, porque nós estamos a caminhar agora nesses processos de democratização da nossa instituição e também do país. E temos alguns escritos, deixados pelo Dr. Savimbi, no seu livro A Resistência em Busca de uma Nova Nação, que fala sobre a democracia em África. Pessoalmente, também escrevemos o livro prólogo ao projeto do Mangá e Democracia e Construtivismo, onde fazemos algumas propostas sobre a democratização da rola, a democratização no seio da instituição unita. E achamos que, desde cedo, fomos o grupo de pessoas que se opuseram à ideia de cabeças de lista no nosso partido. Infelizmente, não vincou durante muito tempo e os processos amadurecem e, neste preciso momento, tenho certeza que o partido está predispor-se para melhorar os seus processos de apresentação da futura liderança para o país. Acho eu que estaríamos melhor situados se, de facto, o presidente ou o concorrente da unita às eleições gerais pudesse ser o presidente da unita, se for isso, melhor, mas se também não tiver este perfil de presidente da unita, de presidente do partido e, ao mesmo tempo, concorrer às eleições gerais, com certeza que há propostas várias no seio do partido que o possam fazer. Eu penso que esta liberdade, essa dia para o desenvolvimento da democracia vem agora. no seio do nosso partido. Andalberto Castor, partilha desta ideia. Bom, tal como foi aqui dito, esta não é a primeira vez que este debate se faz no seio do partido. Devo mesmo dizer que não existia nenhum limite, nenhum preceito estatutário sobre esta questão e foi introduzido recentemente, efetivamente, esta questão de obrigar o presidente do partido a ser cabeça de lista. Neste momento está-se a fazer a discussão em sentido inverso. o desobrigar e o desobrigar na minha leitura pode fazer algum sentido principalmente pelo seguinte, imagino, naturalmente a UNITA é um partido com vocação para o poder e o presidente da UNITA nas próximas eleições ganha as eleições gerais e torna-se presidente da República. Temos uma postura pública de que não deve ser sobreposta a figura do presidente da República ao presidente do partido, até porque temos todo um historial de uma partidarização do Estado e nós temos que ser o exemplo exatamente daquilo que nós não gostamos de ver. Um presidente da UNITA eleito presidente da República naturalmente o normal é deixar de ser presidente da UNITA. Ora, imagine uma circunstância em que se chega a uma futura eleição como é que fica com a obrigatoriedade do presidente da UNITA a ser o cabeça de lista. Esta cláusula ao desaparecer abre uma melhor oportunidade para uma negociação daquilo que pode até servir melhor o país não apenas o partido pelo que eu sou absolutamente favorável que não haja esta obrigatoriedade e que se possa claramente deixar a abertura do presidente não ser nesta perspetiva porque o normal e o normal em África muito em particular é que os presidentes dos partidos são sempre aqueles que lideram o partido e é o cabeça de lista. Também penso que podemos introduzir aqui algumas questões de permitirmos a possibilidade de convidarmos a uma experiência que não é também muito normal em África de convidar o cidadão a diretas resultará seguramente numa maior aproximação entre o partido e o cidadão que vai votar depois nas eleições a seguir. Portanto, eu vejo isso com uma tranquilidade muito grande e a mim não me faz nenhum elemento de preocupação eleito o presidente da Unita não tenho nenhum problema que isto possa ser revogado. No entanto, várias narrativas que indicam que Izeia Samacuva poderá ser cabeça de lista em 2022 que este é um cenário também que se desenha. Bom, isto não é uma certeza são especulações que se fazem aqui e ali mas deixa-me dizer que de facto o debate está instalado no seio do partido o debate não é tão novo assim há nuances que é preciso ter em conta questões de alguém ser presidente da república é membro do partido e como é que depois lida com o partido mas deixa-me dizer-lhe uma coisa Milcar é que nós na Unita temos sido chefes e subordinados sempre uns dos outros e isso dá-nos uma tranquilidade de podermos olhar para as coisas e dizermos que qualquer que seja a solução que se encontra desde que bem avalizada bem calculada bem dissecada para que esta solução não crie problemas lá para frente não é? Precisamos de olhar para as coisas com tranquilidade debater as coisas com muita tranquilidade e com honestidade também intelectual porque há daquelas coisas que nós podemos achar que são coisas muito simples mas que depois lá para frente conseguem criar alguns problemas nós de facto tal como diziam os meus colegas nós temos nos nossos documentos orientadores a cláusula de que o presidente do partido por uma questão de equidistância por uma questão de poder olhar para os angolanos de forma igual não fique amarrado ao partido porque há sempre aquela tendência de favorecer de algum modo o partido e como sabe a Unita é um projeto que visa olhar para os angolanos um instrumento criado para que os angolanos consigam ver a satisfação e o usufurto daquilo que são os seus direitos logo consegue-se criar essa equidistância mas como como disse e disseram também muito bem os meus colegas é uma questão que está em debate somos um partido sério e temos de olhar exatamente para aquilo que são os prós e os contras das medidas que nós quisermos tomar para que como dizia e reitero não nos criem problemas lá mais para frente mas completamente abertos para que aquilo que o partido depois decidir em consciência com tranquilidade com uma reflexão profunda possa de facto fazer marchar a máquina Bom, vendo assim tanto o consenso entre os cinco candidatos e Pedro Caxim por que é que surgem as cinco candidaturas quando ao fim e ao cabo estão todos de acordo? Se calhar não estamos todos de acordo O que é que te infera a sua candidatura o seu manifesto em relação aos demais? Para além de ser resultado de uma vontade própria minha da minha convicção do meu sentimento de militante e patriota eu também sinto que posso emprestar à UNITA um novo cunho uma nova dinâmica trazer a UNITA ao serviço da cidadania potenciando as forças vivas da UNITA nas suas bases criar maior capacitação dos quadros a partir dos municípios das comunas e das províncias sentir que o futuro da Angola passa por realização das pessoas nas suas próprias comunidades e o desafio principal são as autarquias que aí vêm e a UNITA tem de ganhá-las e quando eu digo que a UNITA tem de ganhar as autarquias a UNITA tem que ter um resultado bom na maior parte dos municípios para isso a nossa liderança no partido tem que criar condições estruturais nas bases criar condições de capacitação dos quadros nas bases tirarmos um bocadinho o peso da centralização da gestão quer política quer administrativa do partido das estruturas centrais e aplicá-las nas estruturas locais nós na UNITA temos um slogan uma luz uma emanação que diz que para cada etapa de luta um pensamento adequado e nós trazemos na nossa plataforma que esse pensamento adequado tem que trabalhar com coesão com ação para a vitória entendemos que o doutor Savim a capacidade de congregação depois da morte do doutor Savim e dos companheiros que vieram das matas e fizeram uma UNITA a UNITA a paciência a capacidade de encaixe que o presidente Samacuva teve correspondeu a um processo daqui para frente a UNITA tem que se abrir tem que tocar a vida das pessoas nas suas comunidades transformarmos o povo em cidadãos esta massa que os 40 anos criaram de gente que faz barulho porque alguém manda faça um barulho tem que ser gente que quando alguém manda fazer barulho perguntam por quê porque conhecem os seus direitos conhecem os seus deveres é para dar a entender ao cidadão angolano os seus direitos e os seus deveres com uma intensidade que aceite lutar por eles aceite defendê-los reivindicá-los é para aí que a UNITA tem que se virar agora para ganharmos as autarquias e em função das autarquias irmos depois ganhar 2022 e enfim levamos Angola para o progresso e eu repito isso começa impreterivelmente inadiavelmente com um diálogo patriótico entre todos os angolanos independentemente das forças políticas que assumam ou até forças políticas que não assumam Angola que está a vir ali para frente só se vai realizar se nós começarmos de um novo patamar de diálogo patriótico de gente séria para termos instituições sérias e construirmos um país sério Senhor Aldo muito recentemente numa entrevista chegou a dizer que dentro da UNITA havia pessoas que ainda o apresentam e o querem apresentar como radical é verdade? ainda se mantém essa posição de certos militantes simpatizantes dentro da UNITA para mancharem essa liberdade? este debate é um debate que vem de fora foi tem sido produzido fora do partido e adotado por forças por algumas elites que sei que buscam alguns dividendos em relação a isso é próprio da luta política e como sabe a minha vida política a minha a minha luta dentro da UNITA fila mais como um comissário político do que um militar mas são as duas coisas que fiz e assumi papéis importantes nessa nessa trajetória e pessoas que me conheceram sabem que de radicalismo aqui não existe nada apenas sei cumprir as missões que me dão que sinal é que o senhor quis dar quando foi a Lupitanga lançar a sua campanha? olha exatamente para para dizer às pessoas que queria saudar aquele que me construiu como homem que foi o doutor Jonas Mário Savimbi e dizer-lhe que aquele era um momento de reflexão para mim para buscar inspiração que me pudesse levar para estas lutas que tenho estado a incitar nos últimos tempos mas falando um bocadinho mais sobre a questão do radicalismo que vem atona constantemente também aconteceu em tempos passados a um homem que foi muito mal compreendido em Angola doutor Savimbi foi muito mal compreendido e a solução encontrada foi a mais infeliz e passado anos depois estamos todos a entender que afinal de contas o mal de Angola não era o doutor Savimbi eram outras coisas e quando se fala do Numa como radical do Numa que se chegar ao poder na Unita a guerra começa primeiro isso é falar para pessoas ignorantes primeiro só a guerra lá onde houver dois exércitos segundo o meu perfil como pessoa sou daqueles que sempre defendeu que a Unita ficasse nas instituições do Estado para continuar a fazer a sua luta dentro dessas instituições eu recordo nas eleições de 2012 nós tivemos uma crise que por pouco a Unita não iria para as eleições e isto foi propalado e a comunicação social escreveu e recordo-me naquela altura eu estava a vir do Menong conversei com o secretário provincial do BIE e posteriormente também com o Liberti que estava no Ambo que havia esta instrução mas que eles não iriam acatar e eu contatei aqui o Beto na altura contatei o o engenheiro Jani que já era secretário-geral da Unita porque eu tinha deixado de ser secretário-geral em 2011 contactei outras entidades e eu achava que era uma decisão tão importante na vida do partido que devia ser tomada por todos e quando cheguei ao nível da Kibala recebi a informação de que teríamos uma reunião aqui no São Paulo e tivemos uma reunião onde nesta reunião o único que falou fui eu e fui eu que defendi naquele dia que a Unita devia ir sim para as eleições a Unita devia continuar a fazer a sua luta nas instituições e isso não é de um radical isso é de um democrata que tenta levar para Angola uma outra forma de fazer política que tenta abrir uma outra forma de ver as coisas porque o que acontece neste preciso momento é que eu percebo que a África sofre de um problema gravíssimo desde os tempos dos anos 60 que as primeiras independências se foram produzindo nós fomos adotando preceitos que não se ajustaram que produziram fórmulas que não se ajustaram à África Real e encontramos fórmulas erradas para problemas concretos e este mundo que tem de mudar com outras ideias mais bem precisas senão nós continuaremos a ter uma África adiada ainda por muito mais tempo em relação a questão das autarquias a UNITA aposta forte digamos nestas eleições que deverão ocorrer no próximo ano 2020 não estão ainda marcadas mas há uma data indicativa sente que pode a UNITA começar a partilhar digamos o poder com o MPLA com o governo o governo do MPLA neste caso é inevitável é inevitável este é o grande sonho o primeiro grande sonho da UNITA é um passo importante nesta procura da cidadania que o deputado José Pedro refere agora portanto é um direito que cabe aos angolanos portanto as autarquias vão de facto imprimir um novo dinamismo naquilo que é a perspectiva de governação de proximidade que é essencial para as próprias comunidades que hoje vivem situações extremamente difíceis como é como saberá mas nós eu entendo e reafirmo simultaneamente em todo o país portanto isto está está na base de um debate que vai se fazer muito proximamente aqui duas questões fraturantes que esta aproximação que se faz relativamente às autarquias mas elas serão uma vantagem enorme elas serão uma vantagem enorme para o país pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de governar e poderemos eventualmente servir de referência em relação à governação da outra parte porque nós temos esta vontade de prestarmos um serviço às populações que passam por momentos extremamente difíceis as autarquias têm vantagens quer do ponto de vista da gestão quer do ponto de vista da própria reconciliação nacional em termos de comunidades porque estas comunidades por razões diversas políticas fundamentalmente viveram durante muito tempo desencontradas porque o sistema que impera ainda no nosso país é excessivamente partidarizado e acredito com a implementação de políticas autárquicas nós poderemos dar um passo muito importante para a despartidarização da vida das comunidades durante esse período de um ano para cá a organização o nosso partido foi fazendo seminários de capacitação portanto há uma vontade enorme por parte da direção do partido para que efetivamente elas ocorram e naturalmente a nossa liderança vai dar ênfase à necessidade efetivamente de se realizar em eleições autárquicas o discurso do presidente da república deixou algumas evasivas falou do pacote à legislativa autárquica que tem que ser terminado mas em termos de horizonte temporal me ignorou provavelmente não sei se tem feito isto mas é preciso que de facto para a implementação portanto deste programa Obrigado Alberto Cajónio porquê que o seu manifesto o seu projeto de sociedade é melhor que o do Raul Danda? Ora bem eu não conheço o projeto de sociedade do meu colega não tive ainda a oportunidade Não está a acompanhar o adversário? Devo dizer que eu ouvi umas imagens da apresentação no Ambo e vi que tinha de facto conteúdos mas não conheço o conteúdo mas de facto devo dizer-lhe que nestas matérias tive a satisfação de ser aquele que apresentou a sua candidatura em primeiro lugar e que também partiu em primeiro lugar para a apresentação da campanha nessa altura tinha já impressos o programa mínimo existe e o manifesto portanto nessa medida eu levei ao militante mas tenho também partilhado com o cidadão na medida em que o projeto político de um partido não pode de forma alguma deixar muito de fora a cidadania porque é porque ela almeja sempre o alcance do poder político Ora, eu tenho neste projeto partilhado um desdobrável aliás eu trouxe até um para oferecer aqui ao meu caro amigo não sei se o tem se não eu tenho um manifesto e tenho também aqui o desdobrável onde tenho ações para o partido para a sociedade compromissos enfim com estes elementos poderá até aprofundar um pouco melhor o conhecimento das propostas que trago bastante concretas a nossa candidatura teve oportunidade de fazer debate estratégico tem efetivamente uma ideia muito clara daquilo que pretende implementar no partido e também do posicionamento do partido para com a sociedade e para com o país nesta medida eu penso que as medidas são muito fortes é exatamente esse conteúdo que temos levado ao debate no périplo que temos feito e que não fosse este debate mudado hoje estaria do leste do país para onde penso partir amanhã de manhã para debate de conteúdos conteúdos que têm sido muito bem recebidos devo dizer tenho tido a satisfação de ter salas muito cheias e de termos também a empatia da procura do cidadão pelos locais que vamos passando isto deixa uma satisfação de que aquilo que se está a propor vai de encontro às expectativas seja do militante como também do cidadão que muito nos tem manifestado um grande carinho José Pedro Caxiungo diz aqui a divisa do candidato Adelberto Costa Jona nova etapa nova etapa nova dinâmica uma eventual vitória da Adelberto Costa Jona desvirtua o projeto do Manguei? não aqui aqui estamos vamos para falar não faz favor nós somos candidatos para executar o programa da Unita aqui temos ideias visões para servir um partido para servir uma causa essa causa tem raízes profundas com relação às quais nós só valemos se somos fiéis se interpretarmos esta causa se somos instrumentos deste projeto o projeto do Moangai fundado pelo doutor Savili mas este congresso estará vitoriosos e derrotados obviamente sim o congresso que vai ser o próximo líder do partido com calma este congresso não vai ter derrotados este é o congresso da Unita eu estou a dizer assim o Amilcar congresso da Unita para que? para traçar uma liderança que vai executar na nova etapa de luta isso não é citação do Adalberto este é um princípio da Unita este é do doutor Savili para cada etapa de luta um pensamento adequado nova etapa nova dinâmica é mesmo isto é divisa isso não é divisa dele não é? não nós em 1977 no quarto congresso da Unita quando o doutor Savili teorizou sobre a teoria dos grandes números é quando a juventude da Unita a jura na altura larga este slogan dos manuscritos era uma nova etapa na vida da Unita implicava uma nova dinâmica que dinâmica que o senhor quer imprimir? juventude juventude com respeito a tradição tirar o doutor Sacala tirar o general ninguém tira eles são a nossa reserva moral não há sociedade que se faça não há família inclusive mas vai injetar sangue novo novas ideias fiéis a nossa história fiéis a nossa esperança ouvir-nos no aconselhamento e ter com eles para refazer a minha força anímica mas o que é que significa para si cinco candidatos ou cinco candidaturas? riqueza do partido democracia o país devia estimular isto aqui não há unanimidade não haverá distração de votos não há distração de votos nenhum eu estou a dizer assim a minha candidatura não pode ousar vencer o vice-presidente não dá eu não posso vencer o presidente do grupo parlamentar são muito fortes o general Nua são muito fortes mas concorda com o que objetivo? o objetivo é convencer os delegados 1150 a aceitar a minha plataforma e a minha plataforma é preservar os mais velhos enquanto reserva moral pegarmos o partido colocarmos ao serviço da cidadania e é errado pensar-se que as eleições autárquicas vão significar a derrota de um partido a vitória do outro não as autarquias são a vitória da angolanidade a vitória da cidadania nós os jovens vamos emprestar uma dinâmica tal na unita e na cidadania que obrigue o executivo e aqueles que têm medo das autarquias a dialogar patrioticamente para o futuro do país quando esse diálogo se fizer os nossos mais velhos que conhecem onde é que a mata ficou estes vão ter que conversar mas nós vamos estar aqui a fazer uma pressão cidadã militante vigorosa patriótica que respeite a lei para o nosso país ser diferente é por isso que eu quero servir a unita e é para isso que eu quero servir a Angola olha Anilcar desculpa aqui não há não há contradições cinco candidatos cinco candidaturas cinco manifestos significa o que é para a unita o que significa o seguinte é um sinal de democracia interna é um sinal que é dar a sociedade primeiro democracia interna de facto significa vontades de poderem cada um esgrimir seus argumentos de razão para ver aquilo que é a sua visão para levar o partido para a frente deixa-me dizer-lhe uma coisa Amilcar se a Cia me for entregue o mesmo carro o mesmo Toyota Corolla por exemplo novinho com a mesma quilometragem combustível etc e sempre daqui irmos para o bengo não vamos chegar ao mesmo tempo isso porquê porque tudo há de depender da habilidade do automobilista que estiver a conduzir o carro eu posso pensar que eu vou chegar nós todos temos olhamos para o Mongai Mongai é digamos assim o centro de inspiração precisamos de chegar ao objetivo como vamos chegar um pode passar por um caminho outro passar por outro um pode atingir um objetivo por exemplo numa semana o mesmo objetivo no mês etc se quem atinge o objetivo numa semana falhar há de se dizer como disse o nosso povo na região centro-sul onde a Angainola ou seja a velocidade prejudica mas em contrapartida a ideia é conseguirmos fazer as coisas com eficácia não é e também tendo eficiência eficiência em relação ao tempo em que se faz as coisas logo cada um de nós tem uma visão tem algumas coisas que precisa de fazer tem estabelece uma pirâmide de prioridades para poder chegar a esses objetivos eu por exemplo sou uma das pessoas que penso que nós olhamos por partido e se calhar por causa da vocação de professor eu olho para o país o país é maioritariamente constituído por mulheres nós quando estamos a dar aulas olhamos para a academia e está aqui o Zé Pedro está aqui o Sacala etc as outras quatro candidaturas quem é que está mais para cima do seu ideal? as pessoas tal como dizia o Zé Pedro não se trata de diferenças entre os candidatos não se trata de ideal o que acontece é as diferenças que nós temos é na forma como nós fazemos andar a máquina para atingir os objetivos porque os objetivos são traçados aqui é é preciso não confundir por exemplo uma eleição legislativa onde nós temos o MPLA temos a UNITA temos isto e temos aquilo temos um pensamento diferente aqui não como é que nós vamos porque nós dizemos assim nós temos aqui por exemplo um manifesto temos aqui um conjunto de ideias que nós estabelecemos mas o que há de imperar a Milka é a capacidade dos nossos militantes o papel é fotocópia do Adalberto é papel francês é com o senhor bom o que estou a falar é das ideias qualquer que seja qualquer que seja o importante é e o que eu estava a dizer é o seguinte nós podemos ter aqui ideias e que sejam ideias valiosas se calhar até eu possa pedir a um francês ou um sul-africano etc para me colocar aqui ideias importantíssimas ideias valiosas o que há de ocorrer é qual é a capacidade real que cada um tem de tirar esta teoria que está aqui para transformar em ações para poder fazer avançar o partido então cada um de nós tem os seus argumentos de razão irá dizer que eu quero fazer isto, quero fazer aquilo etc, etc são essas coisas que vão mudar e é isso que nós estamos a transmitir aos nossos militantes e os nossos militantes que nos conhecem estão a dizer assim eu olho para o fulano para o Sicrano e para o Beltrano e acho que quem melhor vai fazer andar a máquina não se trata de quem não quer aqui toda a gente quer fazer andar a máquina de certeza absoluta senão nós não seríamos todos da Unita o que ocorre é qual é a capacidade qual é digamos assim a metodologia que cada um quer implementar para poder fazer avançar a máquina é aí onde reside a diferença o que acontece é o seguinte se calhar até os angolanos no geral conheçam melhor um e conheçam de uma forma diferente outro do que dos candidatos mas os militantes da Unita conhecem-nos bem conhecem a nossa trajetória histórica conhecem-nos muito bem e ninguém vai enganar os quadros do partido que vão estar representados pelos 1150 candidatos nós estamos aqui todos a apresentar as nossas candidaturas com boas falas mas vamos ser confrontados no Congresso com militantes da Unita que apesar de estarem nas aldeias alguns até não se expressarem bem neste nosso português acadêmico mas que tem uma ideia muito clara muito lúcida de quais são os princípios a vocação e objetivos da Unita esta avaliação é que a Angola tem que admitir que compete aos quadros e aos dirigentes da Unita talvez o Amil que sobe isso é que é importante referir nós vamos para um Congresso da Unita com propostas para a Unita com impacto e consequências na vida nacional mas a avaliação que a Unita vai fazer sobre os cinco candidatos é a avaliação dos militantes na maneira como nós levamos a peito o nosso combate militante a maneira como nós nos dedicamos a causa da Unita e a seriedade com que nós tratamos as questões do partido isso é que é importante talvez só uma está muito simples que pode ajudar a entender nenhum de nós ganhando o partido vai ter o seu programa pessoal porque nós vamos levar ideias há outras que já estão em debate podemos trazer algumas outras a comissão política durante o Congresso o Congresso vai aprovar o programa do partido e portanto vai ser o programa do partido que vai ser aprovado nós podemos influenciá-lo de facto e eu creio que a grande questão aqui é o estilo de liderança que seguramente é diferenciado cada um de nós tem características próprias que o militante seguramente identifica e que pode ter as suas preferências e portanto são diferentes estilos de liderança que estarão em causa claramente muito obrigado vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo transmissão da TVZ estamos a ser seguidos igualmente pelas rádios do grupo Média Nova rádio em Luanda Benguela Willa e também no Ambo estão a seguir para e passo esta transmissão da TVZ o debate com os 5 candidatos a liderança da Unida Iséia Chamacuva está de saída depois de ter liderado o partido durante 16 anos ele chegou a liderança em 2003 e agora vai passar o testemunho durante o congresso que vai ter lugar entre os dias 13 e 15 de novembro o porta-voz deste congresso é Anastácio Rubensicato que esteve aqui igualmente na passada semana a explicar digamos os modos em que vão decorrer portanto estes 3 dias de congresso da Unida Unida que foi fundada em 1966 por Jonas Savim e que liderou portanto este partido até a sua morte ocorrida em 2002 então um curto intervalo já voltamos a TVZ aproveita naturalmente para ganhar também dinheiro O Inadec informa O consumidor tem o direito de reclamar por vício dos bens e serviços Caro consumidor é seu direito reclamar pelo vício de falsa constatação esta reclamação deve ser feita respeitando os termos e os prazos previstos pela lei se a sua reclamação não for respeitada denuncie Inadec agradece Inadec Instituto Nacional de Defesa do Consumidor Na Liga Nós quando o árbitro apita começam os grandes jogos os derbis os clássicos os golos os festejos as vitórias os empates e as derrotas o espetáculo do futebol português nos canais Sport TV África e Benfica TV Para mais informações ligue para o número de apoio ao cliente SAP a minha TV Midway Novembro nos Cinemas Amanhã Cine Nosso estreia a segunda temporada com Falso Perfil Então não não estás com a ir para entrar em exibição pela primeira vez na televisão angolana Tua querida amiga anacleta vai cair que não o a história que alerta sobre o perigo das redes sociais protagonizada por Silvio Nascimento e Micaela Reis com participação especial de Igor Benza Falso Perfil um filme realizado por Dorivaldo Fernandes vencedor do Prémio Nacional Cultura e Artes 2019 amanhã às 21 horas sou aqui na TV Zimbo vida de super-herói não é frácil pago o brilhamento em toda a cara nossa o que que é isso lá de 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 o que que é isso lá de de o que que é isso nessa nova versão acho que vamos deixar um pouquinho a surpresa apimentar mais as coisas a senhora percebeu mal gostou a dizer 50 mil quase o que é uma cena que eles haviam feito no óbito fiquem pra sempre mas você disse não não isso demora bom coração voltem Angola a esperar por vós eu quero estar na cozinha cozinharem ao mesmo tempo no Youtube o programa que parou o país e deu voz ao povo fala Angola foram lá falando na TV colocada aqui uma destemida equipa de reportagem dedicada a trazer a verdade é aqui nesta vala o aumento da delinquência no bairro conhecido e a mostrar a realidade não é possível que alguém faça isso a um ser humano que ser humano é esse a esperança a esperança de um país mais justo no maior programa da televisão angolana onde nenhum lamento é ignorado e um crime passa despercebido está a ser agredido fala Angola ajudando a nação a crescer de segunda a sexta às 18 horas simbol e aí estamos de volta ao nosso debate com tentativas de vários telespectadores a procurarem ligar para nós o general Gato também envia no entanto uma mensagem aos cinco candidatos sublinhando que em política e nas atuais circunstâncias nunca há jantares grátis alguém diz ele vai hoje consagrar-vos tanto cerca de duas horas de transmissão em direto já esgotamos uma e sabem diz o general Gato quanto isso vai custar qual o interesse do senhor alguém com certeza dará algum importante aqui diz o general Gato apenas a evitar que esse interesse seja bem identificado para que os seus cinco interlocutores possam ter eles também o seu interesse defender em termos estratégicos ele quer com isto e que através desta pequena nota pedir aos seus companheiros de luta que independentemente das suas diferenças repitam diferenças e nunca divergências por isso é que o debate está muito calmo ao que se desacala portanto não há divergências entre vocês e não sei por que razão é que há cinco candidaturas afinal a sua candidatura difere em que da candidatura de Alberto Costa Júnior a minha candidatura fundamentalmente ela visa como eu dizia no princípio a consolidação da democracia interna no seu da organização e a construção ainda não está consolidada? está iniciada está iniciada nós iniciamos em 2013 com este processo conhecemos momentos muito difíceis muito difíceis felizmente hoje o que dizia Samacuva deixa de valioso dentro da Unita 16 anos depois de liderar o partido ele deixa de facto um legado que é preciso valorizar nós temos vindo a insistir nisto nestes últimos tempos assim como a memória naturalmente do doutor Sabimbe aqui estamos todos estamos todos de acordo e também reconhecer o papel do general Gato que em 2002 logo após a morte em combate do doutor Sabimbe conseguiu naturalmente nós fazíamos parte do grupo que estava com ele criar a comissão que permitiu a transição do período logo após a morte de Tossa Sabimbe até a transição do congresso foi um passo importante portanto o presidente Samacuva deixa um legado que é preciso reconhecer que foi exercer um papel fundamental para que a Unita conseguisse chegar aqui hoje como está consolidada no nosso entendimento portanto o partido está pronto para os novos desafios quem entre nós aqui for dirigir o partido vai encontrar um partido que está pronto para continuar esta caminhada para os desafios que se aproximam que são as eleições autárquicas e as eleições gerais previstas para 2022 portanto há um papel importante que é preciso reconhecê-lo general Goma de qualquer modo essas cinco candidaturas dividiram a família de Jonas Sabimbe os filhos de Jonas Sabimbe os herdeiros estão divididos por entre essas candidaturas ou não? Olha primeiro eu gostaria de colocar aqui uma questão que acho que tem sido transversal na sociedade angolana é o debate à volta da idade biológica das pessoas acho eu que já tivemos uma experiência neste país o senhor engenheiro José Eduardo Santos apanhou o poder aos 30 e poucos anos 37 anos e hoje podemos fazer o balanço do que isso tudo significou também para dizer que muitas vezes a idade biológica com a idade ideológica são duas coisas diametralmente opostas e muitas delas se colocam numa posição de de serviço em relação a uma instituição ou a um país num patamar muitas vezes inferior daquele que tem muito mais experiência na vida para dizer que uma história que se conta muita gente já ouviu esta história um rei muito novo manda matar todos os velhos que estavam neste reino e infelizmente depois é enrolado por uma cobra e ninguém encontra a solução o jovem que não matou o seu pai vai consultar o pai e o pai diz-lhe olha arranjem grilos e coloquem perto da cobra e quando os grilos começarem a dar aqueles seus sinais de cánticos com certeza que a cobra vai se desenrolar lá do rei e vai atacar as cobras portanto a experiência é muito importante muito importante e esta experiência que nós trazemos para para esta candidatura é a experiência que herdamos o senhor sente-se mais experiente que os demais para levar a Unita a bom porto olha eu sou dos poucos quadros que fez uma trajetória muito profunda nos momentos mais decisivos da história da história da Angola fundamentalmente da história da Unita eu fui para o birro político da Unita em 1986 exatamente depois do sexto congresso ordinário da Unita e naquela altura jovens como eu era o Tito Xinguji era o Boc o Boc um pouco mais velho do que nós mais de uns dois anos ou um ano o Ben Ben também era membro do birro político o Chendovava um pouco mais velho portanto eu sou membro do birro político fui membro do birro político nesta idade nesta altura muito novo e fui aquele que foi membro do comando operacional estratégico na idade apenas vencido pelo atual general Uambo que era o mais novo de todos nós o COP que foi uma equipe de alto rendimento em relação à liderança do Dr. Savim aquela que fez história nesse país colocando ou imprimindo uma dinâmica que permitiu estabelecer acordos em 1991 portanto eu fiz parte desta direção e levo exatamente essa experiência para esta candidatura que queremos apresentar todos aqueles que estão junto de nós Alberto não tem essa experiência nós temos experiências diferenciadas e é exatamente isto que nos pode também trazer a caracterização do estilo de liderança do partido eu tenho uma vivência do partido de muitos anos também 44 anos de militância não é de facto uma coisa pequena e diria que enriquecida exatamente pela diferenciação e multiplicidade de experiências eu tive a oportunidade de me inscrever na UNITA muito jovem mas mesmo muito novo também fui testemunho da transição dos primeiros anos de independência com uma particularidade de ter sido um bocadinho uma cobaia das novas experiências pós-independência conheço bem os primeiros anos do regime os primeiros anos da resistência fui obrigado a sair da Angola e abraçar também uma vivência muito muito grande no âmbito dos comitês da juventude e da jura e o reconhecimento foi de facto grande porque acabei por ser indicado representante da UNITA em Portugal num esforço de trabalho de caráter diplomático bastante grande e nunca houve interrupção de militância portanto nós temos experiências diferenciadas e portanto eu penso que essas são não, não, não de forma nenhuma fez-me uma pergunta pessoal e eu estou a responder a pergunta pessoal nenhum dos aspectos que aqui o geral Luma trouxe o senti como uma crítica a mim somos de facto pessoas que fizeram percursos diferentes e complementares no esforço da luta da UNITA uma luta bastante heroica devo mesmo dizer há pouco falava um pouco do projeto eu penso que aquilo que hoje a UNITA assume como uma herança histórica é de facto um percurso bastante longo e eu estava a lembrar um assunto que qualquer um dos candidatos tem na sua agenda uma prioridade absoluta até porque é um dos pendentes que o governo nunca conseguiu resolver e qualquer que ganhe a liderança do partido vai ter que ter os pendentes dos acordos de paz como uma prioridade particularmente aqueles direcionados aos homens porque nós temos pendentes de caráter imobiliário o património da UNITA nunca foi devolvido mas a prioridade é o homem nós hoje vemos companheiros a morrerem na indigência total porque nunca lhes foi reconhecido aquilo que foi o seu contributo para a paz que nós vivemos hoje mas eu não queria perder aquilo que eu dizia a pouco nós hoje conseguimos e a bocado quando estava a fazer algumas perguntas se é tudo muito comum é comum seguramente a assunção da herança a UNITA recebeu de facto um grande património criado pelo doutor Savim e o seu esforço de luta foi aqui dito e reconhecidamente por mim também a transição depois da morte do doutor Savim pelo general do campo Paulo Gato que para mim tem dois grandes factos dois grandes feitos o primeiro ter conseguido fazer a reconciliação com a renovada e portanto a reunificação creio que só a UNITA conseguiu levar a bom porto um processo deste género tão complexo com êxito e depois o facto de ter trazido o partido inteiro ao congresso de 2003 é um reconhecimento que se tem que lhe fazer mas este partido herdado pelo presidente Samacuva em 2003 foi um partido com muitos desafios perda do presidente perda do vice-presidente perda de uma série de lideranças não respeito de uma série de questões do governo fez sempre tudo para dificultar a vida UNITA a todos os níveis e foram de facto 16 anos de consolidação do partido de crescimento do partido de coesão do partido que tem que se reconhecer ao presidente Samacuva e portanto nesta medida um percurso grande e o que é que se conseguiu? Aquela contradição que a sociedade se habituou a ver UNITA MPLA UNITA governo através de um esforço grande do trabalho do próprio partido hoje é uma contradição que está claramente entre povo governo que foi uma conquista muito grande do nosso trabalho indiscutivelmente quer me dar a Raudada? Por favor Deixe-me só dar a palavra uma questão muito pertinente é que foi levantado portanto nos últimos dias a questão dos seus 15 anos de militância interrúrbida como foi também a questão de Alberto Costa Júnior vocês foram repescados não é? Não, não foram repescados No caso do Reulanda pelo Comitê Permanente que foi obrigado a ser a ouvir de modo a que pudesse entrar neste processo nessa candidatura pergunto isso não belisca de algum modo este seu projeto? Não, de forma nenhuma deixa-me dizer primeiro o seguinte era em relação àquilo que é a experiência em um mundo diz-se que não vê o elefante que tem cabelo branco mas que andou muito é preciso andar para ver é preciso andar para ver o elefante portanto portanto não temos temos obviamente cada um tem a sua experiência as experiências são disparas e não ouviu o Geraldo Numa dizer que não tinha experiência falei da sua e cada um tem obviamente a sua eu por exemplo a minha experiência coisa-se um bocadinho com o Geraldo Numa porque foi a pessoa que recebeu a responsabilidade do Dr. Savimbi de me colocar na vida revolucionária e fui com ele para a abertura da frente centro-sul é verdade andávamos por eu é que recebi o Raul absolutamente mas ele era do em Pela o Raul Dando não eu não era do em Pela eu vinha de Kinshasa eu era estudante em Kinshasa bacharel em eletrônico industrial quando saí de Kinshasa é ele e o Filipe e o Filipe é o Filipe do Feliz Memória mas deixa-me dizer o seguinte em relação a essa questão não belisca nem um bocadinho só primeiro houve uma questão de interpretação os nossos estatutos falam de uma militância consequente ora havia quem o que é isso? militância consequente pois é é isso portanto o caráter dúbio de facto deste termo por isso é que faz exatamente a pergunta e como diz o direito em dúbio para o Raul portanto havia quem analisasse isso ou conhece para isso como se fosse militância ininterrupta e depois por isso é que houve digamos assim uma comissão ad hoc criada pelo Comitê Permanente para poder analisar a questão afinal de contas primeiro o Raul Danda quando sai ainda hoje recebi uma mensagem por WhatsApp de um general na reserva que falava justamente sobre isso o Raul Danda quando interrompe a militância em 1992 não interrompe porque o Raul Danda quis sair da Unita quis sair da Jamba e quis ir para onde quer que fosse não foi justamente na questão da saída dos generais Gisal Puna e Itónio da Costa Fernandes não é e é quando o Dr. Savimbi aconselha que eu e mais algumas outras pessoas de cabina que estávamos lá saíssemos e eu lembro-me que nesse dia numa segunda-feira recebi e quem eram essas pessoas quem eram as outras pessoas que estavam lá era a falecida a falecida Manachana o o o o o Jaco Felipe outras pessoas que estavam lá e eu não quis até devo dizer que nesse dia quando esta mensagem me é transmitida pelo nosso camarada Camus o Dr. Jorge Valentim falou comigo que era ministro da da informação e eu era o diretor geral da informação membro portanto do governo da UNITA o Dr. Jorge Valentim disse que bem agora que esta situação surge se calhar o melhor é você ir e eu disse que não queria e eu fiz uma carta ao Dr. Savimbi a dizer que não queria ir explicando as razões pelas quais não queria ir o Dr. Savimbi na mesma noite recebe-me e disse-me que o mal menor para o partido seria eu de facto sair e foi nessas condições que dois dias depois eu saí portanto os camaradas no partido conhecem esta história e saio uma breve passagem por Kinshasa e venho aqui cair em Luanda no turbilhão de 1992 onde matar uma pessoa era muito mais fácil do que uma galinha tem que se afirmar isso não é? era complicado houve muitos camaradas que passaram por situações terríveis e devo dizer estamos todos lembrados que até o filho do Dr. Savimbi viu-se obrigado a dizer cobras e lagartos em relação ao Dr. Savimbi vamos dizer que ele não gostava do seu pai por ser que disse mas é isso que estou a dizer portanto temos colegas de partido que até na altura da renovada receberam um papel e foram para o famoso centro de imprensa em Beldo Melo você vai dizer isto e era complicado ora o que acontece hoje do meu ponto de vista é que acho eu a UNITA ganha muito mais tendo o Raul Danda vivo dando o contributo que tem estado a dar o humilde contributo que tem estado a dar do que se o Raul tivesse tivesse morrido e estaria agora até o governo bem para lá a não aceitar que o nome do Raul Danda estivesse ali portanto dificultaram a questão do Dr. Savimbi ainda temos a questão do Vice-Presidente de Itunda do Secretário-Geral de Banco Alicerce e de outras pessoas e enfim eu acho que não é por aí portanto isto de um ponto de vista é um falso problema o Presidente já criou a Comissão para esses crimes políticos ocorridos entre 75 e 75 ok agora deixa-me também dizer mais a Comissão adotou que depois analisa outras questões o Raul Danda é Vice-Presidente enquanto Vice-Presidente substitui o Presidente nas suas ausências e impedimentos portanto mesmo que seja por uma hora por dois dias por quatro dias é Presidente da UNITA o Raul Danda nos termos dos estatutos também se eventualmente o Presidente Samacuva tivesse sido apometido de uma doença que possibilitasse de continuar a exercer a função Presidente do Partido o Raul Danda tinha seis meses para conduzir o Partido e organizar um Congresso extraordinário para a escolha de um outro Presidente para a eleição de um outro Presidente e também terceiro e mais importante ainda é a questão que vem nos nossos estatutos sobre o Presidente do Partido versus Presidente da República se nós temos sido declarados vencedores das eleições de 2017 o que é que teria ocorrido? O Presidente Samacuva era Presidente da República as funções executivas do Partido viriam para o Presidente ou Vice-Presidente ou seja estaria eu a conduzir o Partido até o Congresso que vamos ter agora portanto não se pode dizer a alguém que você pode beber água da fonte mas você não pode deslocar-se para ir até a fonte não faria assim muito obrigado José Pedro Castilho antes de partirmos para o nosso segundo intervalo caso seja eleito Presidente da Unita vai ser obviamente recebido pelo Presidente da República para o felicitar o que é que vai dizer o Chefe de Estado? Antes de responder a esta pergunta deixa-me dizer o seguinte apesar de ser entre os candidatos o mais novo o menos experiente não eu sou o elemento com mais tempo na direção do Partido enquanto membro do Comitê Central da Unita eu entrei para o Comitê Central da Unita quando tinha 16 ia fazer 17 anos Comitê Permanente? Não Comitê Central mesmo? Sim, sim Comitê Central do Partido isso estávamos no ano de 1978 79 antes da 12ª Conferência eu assisti do 4º Congresso assisti todos tinha 16 anos com exceção do 8º Congresso porque na altura do 8º Congresso eu era o diretor do gabinete do Dr. Savim e os aviões que vieram ao Bailundo trazer os congressistas eu tive que tomar para ir cumprir uma missão que o Dr. Savim me confiou os acordos de paz todos que a Angola assinou tirando os de Alvor que trouxeram a independência e os de Luena que nos trouxeram a paz depois da morte do presidente fundador todos os acordos aqui pelo meio antes durante e depois eu participei então por que o senhor um desses camaradas para a sua candidatura para o seu manifesto não, isso aqui é livre e isto aqui para mim para mim me empresta eu vou congregar depois de ganhar o partido isto me empresta a capacidade de trazer para a UNITA algumas mensagens e algumas práticas que eu vi e aprendi com o Dr. Savim e a primeira é cuidar do homem quadro da UNITA e da imagem do partido a minha liderança vai fazer com que o trabalho dos nossos secretários nas comunas nos municípios nos bairros tenham um novo apoio que vem da direção do partido a própria capacidade da UNITA de instalar e se instalar vai ter um outro rigor começando por termos capacidade de termos as nossas próprias propriedades e uma imagem que passamos para fora de um partido sério que vai fazer coisas sérias no passado talvez isso não fosse possível mas agora para a próxima etapa é importante que se faça isso com relação ao Sr. Presidente da República de dizer que eu tive sempre a honra de acompanhar o Sr. Excelência Sr. Presidente Samacuva em todas as audiências que o Sr. Presidente teve com o Sr. Presidente João Lourenço os outros não iam não é questão de não ir eu não fui eu não fui quando se tratou da questão das iséquias mas quando o Sr. Presidente da República depois de tomar posse convidou o Sr. Presidente da Unita para aquela saudação protocolar da praxe eu estive logo depois tivemos o segundo encontro eu também tive esse privilégio de lá estar então ir ser recebido por Sr. Presidente da República é uma condição que não estranhará a qualquer um de nós que for Presidente da Unita porque até quer o MPLA quer a Unita quer a Presidência da República quer o líder do partido na oposição tenha compromissos estruturantes que impõem esse diálogo que eu quero ver no futuro porque Alcísio Sacal consigo na liderança da Unita vai fazer mais e melhor a oposição ao MPLA Absolutamente nós como dissemos há pouco tempo vamos procurar na conjuntura atual e em face Por que a Unita não é mais acutilante nesta oposição que deve fazer Tem sido acutilante tem sido acutilante também é preciso dizer que não tem havido cobertura suficiente dos atos das atividades que se realizam portanto tem havido iniciativas de vulto em todo o país não só quem não anda A Unita por exemplo foi uma semana para reagir a mensagem à nação do presidente da Unita Nós estamos em congresso estamos a preparar o congresso há outras prioridades neste momento e como vê o congresso hoje transformou-se numa questão nacional portanto todo mundo está a seguir A Unita tem sido acutilante nesses últimos anos é verdade que não há esta cobertura devida veja por exemplo as sessões parlamentares que não há transmissão indireta e tem havido posições muito firmes na Assembleia Nacional Então a Unita com vocação de poder como aqui eu vi não consegue convencer o partido maioritário a transmitir em direto as sessões do parlamento Isto aqui são questões de interesse Então onde é que está a vocação de poder da Unita? Diga, diga Onde é que está a vocação de poder da Unita? Enquanto alternativa nós estamos prontos para governar o país isto não devido o importante que de facto aquilo que nós realizamos seja conhecido por toda a gente A Unita tem tomado posições muito firmes a nível do país a própria Assembleia Nacional é um palco de debate político O Amilcar também há uma coisa peço desculpas há uma coisa que é preciso ver não confundamos vocação de poder com exercício de poder são coisas completamente A expressão foi dita aqui um partido com vocação de poder Absolutamente A Unita nunca governou mas tem vocação de poder Mas o que a Amilcar está a falar está mais intrinsecamente ligado ao exercício de poder Nós estamos num parlamento num parlamento democrático onde as coisas são decididas pelo maior ou menor número de mãos que se levantam para poder apoiar esta ou aquela ideia esta ou aquela lei Portanto, é complicado Nós temos estado a levantar muitas vezes essas questões da transmissão em direto dos debates O que acontece é que os nossos colegas do MPLA acomodam-se nisso porque não se exponhem preferem que se pensem que os deputados não fazem nada exceto levantarem o arrear da mão para que não se exponham porque não vemos necessidade nenhuma de que não haja transmissão O Amilcar conhece bem o equipamento que existe na Assembleia Nacional e que permitiria da forma airosa que esta transmissão se fizesse Não se faz porquê? E nós quando vemos quando vemos chegar Nos outros dias o que é que a Unita pode fazer em termos de oposição? Não percebo A plenária realiza-se uma vez por mês na Assembleia Nacional Não, não, não o problema não é só a plenária porque nós temos várias sessões os debates na especialidade ocorrem muitas vezes durante uma, duas semanas todos os dias de segunda a sexta e muitas vezes até tem que sair lá ou pede-se para sair lá no sábado quando as coisas apertam mas é justamente isso tudo porque eu acho que é uma falta de honestidade uma falta de justiça até de justeza que nós no Parlamento estejamos a discutir assuntos em nome do povo a adotar e aprovar leis em nome do povo sem que permitamos que o povo saiba aquilo que nós estamos a discutir a decidir em seu nome portanto é completamente injusto mas os nossos colegas preferem que isso seja assim nós vimos chegar por exemplo o presidente João Lourenço e ficamos com algum entusiasmo a pensar que as coisas vão ser feitas de forma diferente e o Amílio Cachaveiro está a ver que as coisas ficaram o mesmo do mesmo portanto as coisas não mudaram mas relativamente à cutilância da que fala tem havido tomadas de oposições por parte por parte da UNITA muitas tomadas de oposições mas como normalmente aquilo que não se publicita como se não tivesse ocorrido nós temos depois de lamentar aquilo que acontece com os órgãos de comunicação social o Adalberto no princípio começou a sua intervenção fazendo experimento uma lamentação uma queixa justamente por causa disso portanto houvera esta participação por parte dos órgãos de comunicação social porque eu vejo nos outros países que dá-se a ter mais a cutilância mais tempo mais importância aquilo que a oposição está a dizer do que aquilo que diz o poder justamente para ver onde é que está o contra daquilo que está a acontecer é isso vamos só fazer um curto intervalo já vamos voltar a um curto intervalo do Dr. Adalberto exatamente temos compromissos publicitários para respeitar vamos fazer aqui um curto intervalo para entrarmos nos últimos 30 minutos do nosso debate com os 5 candidatos à presidência da UNITA transmissão da TV Zimbo e também das rádios do grupo Média Nova Rádio Mais E voltamos ao debate aqui na TV Zimbo também com transmissão nas rádios do grupo Média Nova em Luanda Benguela Willa e também no UAMP Adalberto Costa Júnior afinal este seu programa é melhor que o programa dos demais candidatos não é? Eu gostava de há pouco ter pedido a intervenção exatamente porque queria acrescer a sua pergunta eu estou convencido que nomeadamente o programa que eu tenho estado a levar aos militantes mas também ao país é um programa que tem tido respostas e se salto mesmo de uma questão pessoal para o Congresso da UNITA é espontunável só que a campanha não diz que o seu programa ou o seu manifesto é melhor que o dos demais candidatos é volaté o Congresso da UNITA atraiu a atenção do país claramente hoje qualquer das movimentações que nós vamos fazendo o cidadão está atento está a acompanhar é uma novidade é uma grande novidade devo dizer o partido tem a coragem de ter cinco candidatos a fazer campanha nacional aberta de estar aqui a fazer este debate é uma novidade mas o discurso é mesmo os partidos não têm a coragem não é bem verdade mas eu gostava que me deixasse terminar o Anilcar não me tem deixado falar vem sempre com outras perguntas sobrepostas gostava de dizer que a pressão para a mudança vem também do posicionamento e da força que tivermos ou não de atrair a sociedade de criar empatia com a sociedade no sentido de nos tornarmos um movimento para a mudança eu por exemplo claramente ao apresentar um projeto de liderança da Unita eu tenho o grande objetivo de conquistar o poder político não tenho nenhuma dúvida disso e eu sinto que há um movimento que acompanha este tipo de propostas eu sinto que ganhando o partido o partido vai crescer eu sinto que o crescimento do partido vai também atrair muito acompanhamento por parte da sociedade são organizações da sociedade civil que se manifestam são pessoas individuais que nos procuram que nos abordam na rua e é exatamente esta condição de pressão que pode exercer sobre o poder político atual a pressão para a necessidade de mudança portanto não é a marginalidade da vida política é a centralidade do poder que se vai prosseguir mas em caso de vitória a sua conseguirá congregar todos estes manifestos que agora estão aqui eu tenho um manifesto e tal como já se disse aqui há um programa do partido mas indiscutivelmente a entrega a liderança é preciso dizer a empatia que sinto diz-me que de facto nós podemos caminhar para uma via de sucesso que vai crescendo porque quem estudou um pouco marketing político nem sempre é aquilo que nós dizemos que fiz ou que não fiz que atrai o interesse e diria o apoio é a empatia é a credibilidade que o cidadão acaba por nos reconhecer e que o traz ao nosso apoio é uma bola de neve que pode crescer e eu sinto que esta bola de neve pode ocorrer com uma liderança da Alberto Costa Júnior na Unita é indiscutível e portanto eu penso que o exercício da pressão sobre o poder político pode ser uma realidade objetiva e então aqui tenho a confiança de continuar a entender este projeto e esta liderança desculpe eu de facto gostaria de retomar uma questão que é de vitale importância que é a questão dos desmobilizados os reformados dos desmobilizados que é uma questão pela qual se passou as viúvas os órfãos uma questão que foi abordada assim muito de leve e aqui eu me posiciono de forma muito mais abrangente e eu acho que a minha candidatura está na responsabilidade tem responsabilidade por ter participado em vários momentos não só nas falas como ministério político e comandante em diversas frentes como também na fundação das forças armadas angolanas nós temos estado a conversar ao nível da ARFA que é a associação dos reformados das forças armadas angolanas com generais ídios do ELNA e outros ídios da DESFAPLA para encontrarmos definitivamente a resolução do problema dos desmobilizados este é um problema que entra no projeto de reconciliação nacional como um problema incontornável e não se pode continuar a diar a deter essa questão portanto eu acho que é fundamental as nossas candidaturas terem atenção esta questão agora quanto a a questão que se coloca aqui da oposição acho eu que muitas vezes nós também fizemos pouco em relação aquilo que devia ter sido feito eu recordo-me ainda como secretário-geral da UNITA quando pela primeira vez se decide enviar alguém para o AMBO acho eu que era nos anos de 2010 e naquela altura a intolerância era terrível morria-se por se fazer política neste país e proposta que nós fizemos à direção do partido que devíamos enviar para o AMBO o jovem Liberti ainda era muito jovem enquanto que outros membros da direção diziam que o AMBO era uma plataforma muito importante e era necessário uma pessoa mais adulta etc mas nós tínhamos encontrado uma oportunidade que nós conseguimos potenciar e finalmente termos mudado a forma de fazer política no AMBO foi a greve de fome que nós fizemos no AMBO numa altura em que era difícil fazer-se política no AMBO e isto mudou muito de anos para cá ainda perdemos muita gente a fazer política neste país mas acho que é responsabilidade de qualquer um de nós não potenciando a arruaça mas sim dentro da legalidade e da lei nós pressionarmos com mais acutilância o atual governo para que a abertura em Angola seja definitiva para não se continuar nessas evasivas de nem peixe nem carne quando todos nós somos cidadãos as instituições partidárias são todas elas legais e todas elas deviam merecer mais respeito da parte do Estado Obrigado Silvio Sacala vamos agora falar da governança pública como é que olha para a governação digamos republicana do presidente João Lourenço Muito crítica portanto houve alguma expectativa no princípio passado deste período de graça mas a situação está cada vez mais difícil hoje como poderá portanto como podemos concluir As soluções é que o seu projeto tem para resolver por exemplo o problema do desemprego As soluções que nós temos aqui primeiro a partida do próprio presidente da república o que significa que o governo da UNITA minha liderança naturalmente teria uma perspectiva mais imediata para a resolução dessas grandes questões que afetam sobretudo a juventude hoje nós temos um princípio que é muito importante que diz que na busca de soluções econômicas priorizar o campo o que significa dar uma atenção muito especial à produção nacional na perspectiva da diversificação da economia a partir do próprio interior do país promovendo a agricultura por exemplo que é um setor estratégico não está a ser feito? não está não na perspectiva em que nós pensamos está a se dar mais mais atenção para os grandes projetos econômicos mas partindo da própria da própria agricultura familiar por exemplo das pequenas e médias empresas o que pode evoluir para para a adoção de pequenas e médias indústrias portanto pode-se fazer pode-se fazer com alguma criatividade pode-se promover projetos que possam muito rapidamente absorver esta juventude que hoje vive dificuldades enormes o que nós notamos é que é uma tendência que continua agora é que há fluência de muitos jovens para as grandes cidades o interior está praticamente abandonado onde se se promovessem iniciativas de programas agrícolas eventualmente podia-se dar uma grande contribuição para primeiro fixação das populações do interior do país e criar postos de trabalho portanto a nossa liderança daria de facto ênfase na procura incessante de soluções que pudessem dar uma atenção muito especial a esta juventude que hoje vive dificuldades enormes portanto o presidente João Lourenço tem dificuldades agora tem dificuldades está numa situação difícil a crise vai se agudizando a economia angoliana continua ancorada no petróleo com todas as dificuldades que isto está a criar portanto Angola precisa urgentemente de mudanças e esta mudança nós a minha liderança nós podemos trazê-la naturalmente outra questão também já se me permite fico muito satisfeito olhar aqui para os meus colegas eu pensava que alguns estavam na casa dos 30 afinal estavam na casa dos 50 60 o que é bom o que é muito positivo portanto temos aqui alguma experiência acumulada se quiser e eu considero muitas vezes congregador por excelência naturalmente que nós trabalharíamos vamos estamos condenados até que trabalhar todos juntos para podermos avançar para fazer face aos desafios que temos já no próximo ano 2020 em 2022 aqui muitas potencialidades exatamente José Pedro Caxiungo quer ser o poder em 2022 para isso tem que ganhar o partido agora em novembro quais são os grandes desafios da Unita neste momento eu acho que os desafios que se colocam hoje são os desafios do país e no meu ponto de vista mas o que a Unita precisa de fazer para ganhar o eleitorado em 2022 a Unita não precisa de ganhar o eleitorado a Unita tem que liderar um movimento patriótico que potencialize a cidadania os cidadãos é que tem que exigir do senhor presidente da república competências apartidárias para salvarmos o país reformar o estado numa perspectiva patriótica despartidarizar o estado angolano buscar valências e algumas até nem sequer na Unita estão estão fora estão na sociedade civil desbloquear a mente dos intelectuais inclusive dos jornalistas para que nenhum angolano cidadão angolano patue com práticas antipatrióticas que prejudiquem a todos o papel da Unita é sair da capacidade militante dos seus quadros e entrar para a capacidade triunfante dos angolanos numa base patriótica é esta Unita que capacita os seus membros e abre para a sociedade e tira o medo da sociedade o senhor terá essa capacidade caso vença tenho porque essa capacidade não é só José Pedro essa capacidade é da mensagem fundante é do projeto da Unita é do ideal da Unita mas Isai Samacuva não conseguiu o doutor Samacuva correspondeu a uma etapa em que era preciso engolir sapos do regime e até alguns sapatos do próprio partido para preservar a paz para garantir a estabilidade até intolerâncias incríveis às fraudes eleitorais algumas até cobertas pela classe jornalística que hoje como se zangora as comadres estamos a perceber que a fraude existiu aquela etapa o pensamento adequado foi aquele hoje ser-se da Unita a Unita está bonita hoje eu estava a vir aqui para este debate eram amigos meus do MPLA a recomendarem mas não faziam porque eu sou da Unita eles eram do MPLA não o faziam pelo sentimento que agora nós temos por esta nossa pátria comum o senhor presidente da república tem que acordar um dia e dizer que a Unita não é inimiga do MPLA os inimigos da Angola são aqueles que só vieram aqui para nos roubar e deixar o país como está transformar a nossa juventude nos sacrificados da nação é isso que eu não aceito é isso que eu quero mudar a Unita está unida? está para ganhar 2022 vamos começar agora já em 2020 com as autarquias Amilcar deixa-me dizer primeiro duas coisas eu quero ser presidente da Unita agora em novembro e quero ser presidente da república em 2022 e se me permitir minuto e meio minuto e meio eu vou falar primeiro em termos de Unita eu pretendo quando olho para a Unita pretendo fazer algumas coisas algumas delas algumas delas revolucionárias devo dizer por exemplo o seguinte eu estou a olhar por exemplo e a bocadinha estava a falar disso estou a olhar por exemplo para as mulheres e dizer assim nós temos que ter eu presidente do partido quero ter uma Unita que tenha pelo menos 45% de mulheres nos órgãos de decisão nos órgãos de direção e a ir para a paridade nós quando estamos na academia olhamos para as mulheres as mulheres são bravas as mulheres fazem as coisas que nós homens também fazemos a mulher da Unita é uma mulher muito forte uma mulher muito batalhadora e nós achamos que precisa de ter este lugar dois precisamos de olhar para a nossa juventude e formar a nossa juventude mas não é valorizada nas estruturas de direção deixa-me concluir precisamos de olhar para a nossa juventude e valorizarmos a nossa juventude porque fazemos como se faz com os poços de petróleo está-se a tirar de petróleo mas também está-se a fazer limpeza etc etc o que significa que nós mais velhos recebemos o partido estava tanto com os mais velhos com o mais velho Savimbe depois veio para o mais velho Samacuva agora passa para nós e depois há de ir obviamente para os mais novos porque o partido as pessoas podem passar mas a organização há de ficar sempre e o que é que vai ocorrer é que se nós pusermos os jovens a trabalhar ao nosso lado não é? irem fazendo também é como acontece nas aldeias o tio é carpinteiro tem um sobrinho que é carpinteiro também vai trabalhando o tio quando não tiver forças para pagar no serrote tem certeza do que o jovem o sobrinho pode e mais também olharmos para a formação de quadros a Unita pode utilizar recursos para poder formar quadros no sentido de dizer assim jovens homens e mulheres vão para a escola vão para a universidade vão para o ensino médio vão para o ensino profissional que é de uma importância capital para o desenvolvimento de qualquer país paga-se a propina dá-se-lhe dinheiro para comprar o livro ou a caneta etc. etc. para ir para a escola e voltar mas depois ele fica com um compromisso depois de terminada a sua formação primeiro não pode não pode reprovar porque o partido estaria a perder dinheiro com repetentes mas depois disso um segundo depois disso ele deveria trazer este saber para aqui eu quero fazer também uma outra coisa eu quero reduzir o tamanho do comitê permanente do partido porquê? porque eu considero que o comitê permanente do partido é alguma coisa que tem de apresentar o núcleo duro daqueles que pensam estratégia grande do partido e quanto maior for o tamanho de um órgão maior é a dispersão em termos de pensamento em termos de opiniões etc. podemos também fazer isso outra coisa que eu quero fazer olhar para os ministros se eu disse que ser presidente em 2022 portanto vai ser cabeça de lista absolutamente olhos nos olhos olhar para o governo e dizer assim olhar para os pendentes do Lusaka olhar para o património que o governo tem portanto que ficou que era património da Unita vamos dizer esse património é nosso os senhores o que é que vão fazer? dão-nos por exemplo o prédio que nós compramos que é nosso que depois foi confiscado se não puderem então dê-nos o dinheiro que nos pertence olhar para os mais velhos e criar um núcleo de mais velhos que seja um ente de aconselhamento permanente para o presidente do partido o presidente do partido não perde nada se tiver este núcleo de aconselhamento por causa da experiência dos mais velhos até porque nós se formos a olhar ou nenhum presidente da Unita há de ser maior do que a Unita a Unita há de ser sempre maior do que o presidente agora também em termos de governação eu acho que o que acontece com o presidente da república hoje é que ela anda as apalpadelas até agora portanto há uma questão quem é presidente da república olha para o país olha para a economia é preciso diversificar e para diversificar a diversificação é uma questão de investimento já vamos voltar outra vez a governação deixe-me só dar a palavra de Alberto em relação à questão da paridade que foi levantada aqui pelo Raul Danda todavia nós vemos que nas estruturas de direção da Unita a mulher não está a mulher está a mulher está e devo dizer-lhe com um papel relevante mas não o suficiente para mim é preciso investir mais nós tivemos a participação da mulher na luta em todas as suas fases sempre de forma bastante ativa e reconhecida a organização da mulher da Unita está presente em todas as etapas do esforço do partido devo dizer-lhe mesmo cinco candidatos de género masculino uma liberdade poderia ter surgido de facto alguma senhora sem dúvida aqui foi uma questão de as senhoras incentivamos eu devo dizer mesmo que abordei algumas das minhas colegas e desafiei-as a apresentarem-se a liderança do partido não quiseram são opções e portanto ninguém pode forçar a interpretação de quem não o pretenda mas o papel da mulher é um papel relevante nas estruturas da Unita mas devo dizer-lhe que volto aos programas o meu colega estava a expor um pouco do seu programa tem nas suas mãos tem nas suas mãos eu não conheço bem já que já lhe disse há pouco tem nas suas mãos aqui um programa que é um programa que tenho estado a partilhar no país que pretende potenciar a Unita em vários aspectos nós temos um país maioritariamente jovem e a Unita também tem um partido maioritariamente de adesões de jovens no programa que tenho estado a partilhar há uma dedicação especial à formação de jovens a potenciar lideranças futuras a potenciar instrumentos de trabalho e de mobilização aos jovens de hoje tenho como programa aqui a necessidade da estabilização administrativa ou financeira do partido um dos outros aspectos primordial nós temos um potencial extraordinário que são os nossos membros e os nossos membros não são vamos buscá-los ao nível daquilo que são os números diria do bilhete de identidade nós temos de facto milhões de membros na Unita e estes milhões são um potencial extraordinário que com um programa bastante objetivo que tem sido partilhado nós temos condições de tornar a Unita proativa uma Unita proativa que é associada toda uma segunda fase do programa que aí está tem que ter a capacidade de se tornar líder no âmbito do reconhecimento da sociedade no movimento para a mudança eu devo dizer que a Unita hoje é olhada pelos angolanos como efetivamente uma força que lhe possa restaurar a esperança e uma candidatura como a minha aquela que eu apresento já tem vindo a trabalhar bastante ativamente com a sociedade no sentido de que de trazer a esperança sem dúvida que tem ideias muito claras mas nós não somos governo é preciso não confundir nós podemos tomar iniciativas e vamos tomá-las cada vez mais mas é parlamentar presida o grupo parlamentar sem dúvida e nesta medida tomar iniciativas que possam proteger os jovens do primeiro emprego levar à assembleia e aumentar a pressão sobre a governação melhorar o espaço de diálogo com a sociedade para depois esta sociedade perdendo o medo vir conosco na pressão sobre o regime e portanto tornarmos numa nova etapa uma nova forma de liderança mais proativa uma forma de liderança que tendo acumulado experiências e aqui já foi dito nomeadamente o caso de Adalberto Júnior eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Sabacuva ao longo destes anos e este privilégio permitiu-me interpretar nesta proximidade os desafios extraordinários a que a sociedade hoje está sujeita o que a sua vitória poderá significar para o MPLA eu tenho estado a sentir claramente a reação do MPLA no que me diz respeito eu vi o MPLA ou pelo menos instituições irem atacar o candidato Adalberto na liderança da UNITA e isto instituições o diretor do Jornal de Angola foi para a Rádio Nacional de Angola atacar Adalberto Júnior surpreendente com afirmações de caráter interno este senhor não vai ganhar este senhor não pode ganhar então isto surpreende o que é que leva a um diretor do Jornal de Angola a ir a um programa da Rádio Nacional atacar um candidato de algum modo pode significar uma ameaça numa liderança de uma nova etapa que possa ser mais congregadora que possa atrair apoios mobilização e a verdade é que há sinais a este nível mas não deveria ser assim as instituições não deviam ter este tipo de atitude até porque Jornal deve ser de todos nós Rádio Nacional deve ser de todos nós e a mim não me foi oferecido sequer o contraditório que é um elemento extremamente negativo portanto são sinais que são indicadores de que há algum receio desta liderança Sr. Jornal onde é que está onde é que reside a força desta sua candidatura do seu manifesto olha eu acho que quando chega em momentos como estes a posição de qualquer candidato é prometer no contexto atual e dentro da UNITA espero que aqui meus colegas não se tenham esquecido das luzes da nossa escola que vem dos anos 80 e poucos quando o Dr. Savim me perguntava que um dia nós não teríamos as falas e como continuaríamos a nossa marcha e colocava junto do Comitê Central do Partido e nas estruturas superiores de direção como congressos uma pergunta muito simples qual é a força do Comitê Central temos programas ricos que estão aqui a ser ditos todos nós temos os nossos programas mas enquanto não respondermos a pergunta qual é a força da UNITA a capacidade de realizarmos esses projetos estaremos a colocar a carroça à frente dos bois portanto fundamentalmente a minha candidatura mas o senhor tem força para catapultar a UNITA? precisamente nós é um aspecto que estudei profundamente que era necessário encontrar formas de autossuficiência da UNITA capacitar a UNITA de formas a que a UNITA não dependa do orçamento geral do Estado a UNITA seja uma força capaz de ter recursos próprios legalmente obtidos para poder realizar os vários programas bonitos que temos aqui e de que forma? e também para lhe dizer e com muita pena recurso à banca não, eu recordo olho um bocadinho para a África e sinto que agricultura 20 e 60 nós desde os anos 60 para cá vemos poucos países africanos que são exemplos a seguir e todos eles vieram de fracassos seguidos o MPLA que vem a governar Angola desde 1975 vem de experiências de fracassos permanentes porque as pessoas não perceberam bem mas ganham sempre as eleições não o problema não é ganhar o problema é dar solução aos problemas do povo os problemas estão lá a África ao tornar-se independente a África ao tornar-se independente não percebeu que tinham herdado um Estado bicéfalo a África não percebeu isso a África pegou no Estado colonial a África pegou no Estado colonial e começou a desenvolver esse Estado as elites que existiam estavam vocacionadas apenas para desenvolverem o Estado colonial que é este das cidades das vilas enquanto que o Estado africano que ficou marginalizado durante muito tempo continua até hoje marginalizado sem escolas sem hospitais as autoridades tradicionais sem algum poder e hoje a sentirmos uma pressão desculpe para as pessoas perceberem o que eu estou a dizer hoje essa parte da África que ficou marginalizada que era maioritária pós-colonial toda ela a vir para outra parte mais desenvolvida e a fazer pressão e nós temos aqui uma sociedade onde temos uma maioria da população a viver nas favelas em estado calamitoso sem escolas sem sanidade sem energia sem água potável etc portanto nós precisamos de perceber que tipo de problema é que nós temos e encontrar uma fórmula apropriada para dar soluções a esses problemas isto será fundamental para qualquer uma das candidaturas que vença as próximas eleições portanto no quadro do 13º congresso certo vamos fazer aqui mais um intervalo o último intervalo deste nosso debate quando voltarmos vamos dar a palavra ao doutor Alcides Sacala já voltamos estamos de volta aproveitamos para reiterar aqui os nossos melhores cumprimentos à vasta audiência televisiva e radiofónica da Rádio Mais estamos em Luanda Benguela Uambo e também na Uila com a Rádio Mais seguindo esta transmissão em direto da TV Zimbo aqui com os 5 candidatos a liderança da UNITA Iséia Samacu vai estar de saída geriu o partido UNITA durante 16 anos entre 2013 e 2019 e agora vai passar o testemunho um dos nossos ilustres convidados aqui nos estúdios deverá ser presidente no dia 16 de novembro presidente da UNITA para assim disputar as eleições de 2022 embora uma das teses hoje na UNITA se diga que o presidente do partido poderá eventualmente não ser o cabeça de lista e concorrer assim as eleições gerais de 2022 e uma questão que nós já levantamos e pelo menos quatro estão de acordo de que o presidente do partido não deverá ser o cabeça de lista em 2022 a exceção de Raldana que diz que quer ser presidente do partido para poder concorrer às eleições e assim disputar com o candidato do MPLA e de outras forças políticas certamente se vão apresentar às próximas eleições de 2022 pelo meio vamos ter as autarquias em princípio ainda não está abarcadas mas a data indicativa é de 2020 para já é uma questão que nós já aqui colocamos aos nossos cadivetos à liderança da UNITA mas Alcide Sacala nesta matéria neste quesito acha que há algum receio do MPLA como já aqui ouvimos nos últimos tempos por parte de vários dirigentes da UNITA há algum receio em que haja eleições autárquicas em 2020? Ah sim senhora aquilo que é o nosso entendimento de facto o governo angolano está com algum receio porque a crise que o país está a ver atualmente vai ter um impacto neste processo autárquico as populações passam mal mesmo com os pingos que estão a ser agora implementados para ver se se ganha algum espaço político acredito que não será a solução há seios há medos mas o importante é termos que avançar com as autarquias do nosso ponto de vista porque isto é essencial para o país e em função deste momento socioeconómico que o senhor diz que não é favorável aliás todos nós concordamos a crise está aí havendo digamos um convite para o adiamento a UNITA estaria disposta a aceitar este adiamento? Nós não queremos avaliar não é o que está aqui em discussão o que dissemos é que é um programa para 2020 isto está em estado adquirido porque senão há outras formas de se fazer pressão nessa altura nós entendemos que as autarquias são de interesse estratégico para o país na perspectiva de dar às comunidades o direito delas próprias portanto regerem as suas próprias vidas através de órgãos de órgãos eleitos portanto esta é a visão da UNITA ou é a sua visão? é a minha visão a minha visão se for necessário há que se ir à rua fazer pressão para que se ande um pouco mais depressa com aquilo que são que tipo de pressão? manifestações? manifestações isso não está isso também está consagrado constitucionalmente portanto não há não seria nenhuma novidade tudo aquilo que é do interesse nacional e que beneficia as populações naturalmente que é preciso encontrar os meios democráticos para que se possa avançar substancialmente porque a crise que o país vive hoje é profunda quem viaja pelo país como nós temos estado a fazer nestes últimos dias deparamos com situações difíceis que pugem nos nossos corações é a pobreza excessiva a milca não pode imaginar o que se vê ali pelo interior do país portanto há toda a necessidade efetivamente de se poder até de se avançar com o programa das autarquias é porque está está consagrado na Constituição e tem havido pressões ao longo destes últimos anos para que efetivamente este programa vá avante agora todas as alterações iriam criar uma série de transtornos e de alguma situação difícil para o país portanto é preciso de facto que nos concentremos naquilo que já está decidido como tal vamos terminar com as discussões do pacote legislativo para se passar depois à prática como é que se combate a pobreza qual é a estratégia que tem para combater a pobreza olha eu estava exatamente a discurrer consigo em relação a forma como a África pós-colonial herdou assumiu as independências temos aqui uma África que depois das independências ficou uma África ou mesmo com o colonialismo com o colonialismo foi uma África governada de forma de forma bicéfala porque os colonialistas apenas pegaram nenhum tipo de África e foi esta África que eles desenvolveram criaram cidades criaram vilas e deixaram aqui alguma indústria transformaram uma parte insignificante dos autótonos assimilados e deixaram a maior parte da África sozinha acantonada e é esta África que nós percebemos depois da independência e Adelites que tomaram conta das independências não perceberam que a abordagem desta África tinha que ser diferente era necessário continuar sim a desenvolver esta África colonial continuar a potenciá-la mas também ao mesmo tempo investir com políticas de coesão nacional esta África que ficou esquecida com melhor ensino melhor saúde melhores estruturas de circulação melhor habitação água potável e só será possível com a Unita no poder olha a Unita acho eu que de 2000 para cá de 2002 para cá temos estado exatamente a fazer pressão para que o Estado Democrático de Direito funcione é uma plataforma que vai servir de alicerce para podermos assentar as futuras instituições mais africanas mais voltadas para a África porque hoje se for o Amilcar se for a perceber as nossas academias a forma como nós raciocinamos nós continuamos a raciocinar tipo ocidentais é só a cor que é diferente a nossa forma de pensar é de cabeças ocidentais não tem nada a ver com a África não tem nada a ver com a África temos de mudar isso e este é um processo que tem de começar de forma acelerada se não vamos aplicar fórmulas impróprias para problemas específicos e com resultados sempre enganadores concorda com esta argumentação? eu tenho uma ideia particular diferente naturalmente eu sou daqueles que olho para o país e acha que este país precisa de abraçar reformas com muita urgência e penso que mesmo o presidente João Lourenço tem fugido completamente disso nas suas intervenções ele não fala das reformas que o Estado carece uma boa parte dos seus programas nem todos são completamente errados mas depois ao aplicá-los eles não resultam porque eles vão assentar num Estado completamente desarrumado mas a reforma que é necessária fazer que reformas são necessárias? concretas bem definidas nós precisamos fazer a reforma do Estado mas temos que iniciar pela reforma da Constituição desculpe só que tipo de Estado estamos a falar aqui em África? que tipo de Estado? e portanto isto é fundamental se nós não percebermos isso vamos aplicar fórmulas para um problema diferente o Estado africano herdado do colonialismo não é o Estado que temos aqui são discursos distintos claramente nós temos uma Constituição que está desadequada aos desafios que nós temos hoje necessariamente nós temos que mexer por exemplo no semi-eleitoral um dos elementos que mais negativo influencia a eficácia ou a inexistência dela da governação é o facto do angolano não eleger o Presidente da República quem não é eleito não presta contas e esta questão de o Presidente da República ser eleito numa lista de deputados e tornar-se automaticamente Presidente faz com que não sinta a pressão sobre a sua própria figura e ao não senti-la ele não vai à Assembleia custar contas e quando não se fiscaliza não tem uma governação nem com transparência nem com eficácia e portanto reforma do sistema eleitoral reforma da CNE da Comissão Nacional Eleitoral absolutamente indispensável porque são estes é uma proposta por estar na oposição? desculpe? é uma proposta que faz por estar na oposição? nós temos que aumentar a pressão temos que partilhar estas questões com a sociedade temos que nas universidades nas organizações da sociedade civil junto das forças vivas da sociedade levar a um entendimento que passa a ser comum que passa a reconhecer inclusive as lideranças da UNITA ou a liderança da UNITA como a treineira que leva o país atrás porque sem exercermos este tipo de opções nós não vamos a lado nenhum mas eu continuo por exemplo eu saio das questões institucionais formais eu vou para Banco Central Banco Nacional de Angola o Banco Nacional de Angola não pode continuar a sentar-se no Conselho de Ministros e estar sujeito a instrutivos do titular do poder executivo por quê? porque acaba por ser um órgão do titular do poder executivo então ele perde a sua vocação de moderar de decidir de defender a estabilidade do sistema financeiro porque sempre que for contra a opinião do governo naturalmente que não vai poder agir e é por causa disso que é a confusão completa que está instalada neste nosso país nós temos que proceder de facto a reforma da Constituição a reforma do Estado e para isso a UNITA mais proativa reconhecidamente a treinar o movimento social de mudança pode efetivamente obrigar o MPLA a começar a respeitar mais a cidadania o MPLA respeita neste nosso país a opinião pública praticamente não se faz sentir por quê? porque a titularidade da maior parte dos órgãos são dos senhores que se sentam no biropolítico e tudo é comandado a partir de um órgão num espaço nacional nós temos que exercer pressão para mudar esse status quo e ir para mais longe só mesmo para terminar a grande vantagem que se tem hoje é que o cidadão começa a reconhecer esta realidade todos os extratos da vida social todos eles reconhecem que estão pior e todos eles acham que efetivamente não valeu de nada andar a cumprir os interesses de caráter partidário e é neste contexto uma nova liderança da UNITA pode efetivamente ser reconhecida e levar a mudança a sua liderança muito obrigado José Pedro Caxiungo como cientista político que é professor desta cadeira a conhecer no sistema eleitoral feliz pela abordagem que os meus colegas aqui mais velhos apresentam com a maneira como vem o país e o papel que a UNITA tem de liderar um movimento nacional pró-cidadania para trazer um novo diálogo estrutural sinto que não terei muita dificuldade em convidá-los para integrarem o elenco que eu vou construir depois do congresso e espero bem que isso aconteça estou muito seguro é o virtual vencedor deste congresso eu vejo pela argumentação feita aqui a maneira como eu vejo o país e a maneira como eu penso que a UNITA tem que abordar a Angola do futuro porque a UNITA é um partido vocacionado para um diálogo estrutural do país estamos de acordo a única coisa importante Dr. Raldada por exemplo quer reduzir o comitê permanente o senhor onde é que colocaria os senhores quando ganhar no dia 16 são todos os quadros do comitê permanente esse é o caroço do partido são quadros com experiência com capacidade e atrás de si trazem valências que a UNITA não pode dispensar mas aqui uma questão que é importante que fique segura é que a UNITA é um instrumento de uma causa a causa daqueles angolanos que não têm voz aqueles que o senhor o senhor já deu uma aborda aqui como os excluídos na independência ficaram de fora na democracia alguém se está a dar o direito de usurpar a soberania desta gente e aqueles que estão a usurpar a soberania do nosso povo sofredor se dão o luxo de devolverem sofrimento se nós concordarmos que o projeto da UNITA vai entrar para esse diálogo próximo sem perder a sua vocação e as suas características sim a gente avança e vamos ter o Mangola a vencer agora se para reformarmos a constituição para revermos outras questões a UNITA tem que se descarateizar este combate não vai ter a aceitação dos militantes e nós estamos aqui nesse congresso para defendermos uma Angola nova com uma UNITA proativa mas com uma UNITA autêntica essa argumentação doutora Roberta Costa Júnior essa argumentação é minha é que estou a falar Raul Danda eu devo primeiro dizer que nós temos de buscar soluções eu a colonização há bocadinho o general não falava da colonização não temos outra alternativa a colonização veio deixou as suas marcas mas temos de olhar para a frente e resolver problemas eu olho com muita atenção para países como por exemplo o Ruanda o Ruanda foi um país teve a colonização teve agora e está de facto a avançar o que é que é preciso fazer temos de olhar para a frente e dizer assim o que é que nós temos que fazer para termos Angola que desejamos Angola que trate bem os seus filhos e que faça de todos os filhos e nenhum enteado e é preciso por exemplo um bocadinho mas conhece a constituição do Ruanda diga eu não estou a falar em termos constitucionais estou a falar apenas daquilo que se faz da vida das pessoas porque é assim Amilcar tudo aquilo que se faz tem de ter um centro tem de ter um ponto onde vai parar e a vida das pessoas não faço a pergunta sobre o Ruanda por causa dos poderes constitucionais Não, não, o que eu estou a dizer é aquilo que se faz aquilo que se faz relativamente a levar o bem-estar para as pessoas é sobretudo isso que eu faço estávamos aqui há bocadinho a falar das reformas fala-se da Comissão Nacional Eleitoral em termos de assunção e exercício do poder nós enquanto tivermos uma Comissão Nacional desequilibrada que parte sempre do vício de uma eleição anterior para ditar aquilo que vai ser o futuro vamos ter sempre um país desequilibrado e não podemos continuar assim se nós quisermos ter um bom ambiente de negócios aqui nós queremos todos que os estrangeiros venham a investir aqui para poder levantar um bocadinho o país que está de rastros mas é preciso que se encontre aqui uma justiça que permita que quem vem investir não é consiga vir aqui e estar na tranquilidade e saber que é um ambiente de justiça que o possa proteger nós de justiça que o possa proteger nós precisamos ter uma reforma que assegure que haja checks and balances termos um poder executivo termos um poder legislativo e um judicial mas que possam contrabalançar as coisas em vez de termos um titular de poder executivo que manda em tudo e faz tudo cria vícios e de facto e não resolve não resolve problemas se nós tivermos de olhar por exemplo para aquilo que são as necessidades do país o que é que o país precisa o que é que o povo precisa o povo precisa de comida o povo precisa de emprego o povo precisa de educação se nós potenciarmos a educação vai ser um fator determinante para combater a pobreza olhemos para o Japão o Japão é um país que não tem ouro não tem petróleo não tem diamantes mas tem inteligência e tem disciplina sobretudo e estes dois elementos fazem com que o Japão Obrigado, estamos no fim temos apenas 5 minutos 1 minuto para cada um Dr. Ossi de Chacala também sei que olha muito para os maus territórios da comunicação redes sociais alguma influência na sua campanha? Há alguma mas muito negativa eu já me pronunciei em várias ocasiões e eu aproveitaria mesmo este momento para fazer um apelo à serenidade portanto é preciso disciplinar as claques nós temos estado acompanhados em alguns dias alguma agressividade portanto estamos aqui todos somos todos responsáveis acompanhamos as redes sociais penso que é preciso adotar também alguma ética na forma como se está a conduzir este processo o meu apelo vai para a serenidade também uma mensagem para os delegados já eleitos que nos acompanham para votarem em consciência portanto estamos a ver um processo importante que vai determinar mudanças mudanças que vão ser decisivas para as próximas etapas muito obrigado senhor general redes sociais tiveram influência na sua campanha nós somos neste preciso momento a candidatura muito serena a candidatura que vai fazer este percurso no espírito de unidade no espírito de complementariedade com as outras candidaturas para que de facto chegados no dia 15 de novembro se possa escolher a nossa proposta que levamos para este congresso uma proposta de dar capacidade à UNITA para dar solução a todos os projetos que tem em carteira e finalmente poder vencer as eleições começando pelo processo autárquico que vai decorrer já agora em 2020 na conquista do poder local e em 2022 nas eleições gerais Obrigado doutor Alberto as redes sociais tiveram alguma influência na sua campanha? Bom as redes sociais são extremamente importantes mas também geridas negativamente têm efeitos perversos mas é preciso dizer que fundamentalmente elas são um instrumento da maior parte dos jovens e eu sou daqueles que acha que a candidatura que tenho deve dedicar à juventude também algumas iniciativas no sentido de os atrair a proximidade da política porque de facto nós temos que tomar iniciativas no âmbito da moralização da política para que? para que a política possa não ser olhada apenas como mal da fita que é esta grande realidade e as redes sociais podem ser um grande instrumento pedagógico efetivamente para trazer esta grande esta grande atração para que? para que depois possamos engrandecer aumentar este movimento de cidadãos informados de jovens que são a maioria do país informados sobre a realidade da vida política e atraí-los a uma envolvência naquilo que é a causa pública penso que se assim conseguirmos agir nós vamos conseguir liderar efetivamente este movimento de mudança eu aproveito até já que estou a falar de jovens e a última intervenção de dar daqui os parabéns a jura que esta semana completou 45 anos da sua fundação uma data extremamente importante e que é um dos ramos fundamentais a organização de massas que a UNITA tem que vai incorporar efetivamente o essencial da liderança que espero passar a fazer daqui a pouco tempo muito obrigado muito obrigado este nosso território da comunicação redes sociais teve alguma influência as redes sociais são uma revolução em termos de comunicação social e devo dizer que tem de facto uma grande influência movimentam muito o meu apelo seria para que no quadro dessas redes sociais daquilo que nós colocamos nas redes sociais daquilo que as nossas claques põem nas redes sociais nos tratemos todos com a urbanidade lianese e candura precisamos de perceber que depois do dia 15 nós vamos continuar a ter uma UNITA que vai precisar dos esforços de todos para poder para poder avançar redes sociais na sua campanha é da nossa geração é o nosso mundo que vai evoluir cada vez mais também apela para uma responsabilidade da nossa juventude ela é hoje muito dominada pelos jovens no caso dos nossos jovens da UNITA no âmbito do Congresso é bom que se saiba que depois do Congresso a UNITA cada um de nós aqui que ganhar vai ser o presidente presidente de todos os jovens que estão nas redes sociais devo também agora aproveitar esta última intervenção minha para desejar a todos os melhores auguros muito obrigado e que Deus e que Deus nosso Senhor abençoe o nosso Congresso e que a juventude aproveite a minha candidatura para se afirmar para esta Angola da Manhã a Angola do Diálogo a Angola da Cidadania com uma base profundamente patriótica está combinado está combinado com o portavoz do Congresso doutor Ruben Sicato de que depois do Congresso vamos ter aqui uma conversa com o presidente vencedor deste conclave sim senhor cá estaremos o senhor cá estaremos e o presidente vencedor serei obviamente obviamente eu muito obrigado então está tudo dito grande debate aqui na TV Zimbo com transmissão em direto também play rádios do grupo média nova rádio mais espalhadas pelo país vamos agradecer aqui a presença dos cinco candidatos onde eles vai substituir no próximo dia 17 Isaia Samacuva que esteve a frente do partido fundado por Janashay Vimbi durante 16 anos entre 2003 e 2019 para si que nos acompanhou obrigado pela sua simpatia e audiência muito boa noite foi um prazer muito obrigado debate livre foi patrocinado por proteja seguros proteja o seu futuro